E aí galera, olha nós aqui de novo, bem rapidinho, como eu estava acabando de explicar no vídeo anterior, o nosso alvo está aqui na nossa frente, vamos ligar, vamos travar ele primeiro no radar, o radar aqui já está ligado, vou dar um zoom aqui para quem não souber, já está na posição, por isso que eu coloquei o link, eu não sei se eu vou colocar o link ou se eu vou colocar na descrição, é na descrição, aí vai ter o link do PDF, pera aí, só eu travar ele aqui, ok, aeronave travada no radar, vamos ligar o míssel, aqui tem de estar em P, e aqui a posição de automática, a aeronave escolhe em qual lado que o míssel vai sair, Master Army ligado, míssel selecionado, agora é só aguardar ele chegar na posição ali, só mais um pouquinho para frente, lá no PDF vocês vão ver que há outros modos de travamento, né, esse aqui é um deles, deixa eu ver se eu consigo mostrar o outro, só destravar aqui, Ok, se aproximando ele Cheguei mansinho Vamos ver se ele trava do jeito que eu tava querendo aqui agora Já tá ali no visual Esse místico é pra contato visual mesmo Tá mais fácil vocês verem aí Opa, peraí, peraí, ajeitando aqui Você pode atirar, você quer ver? Vamos mudar aqui Pronto 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 Tchau, tchau. Só de ligar um negócio aqui, que senão eu não faço vergonha. Pronto, vale, pega ele. Pega ele um caralho, você está no automático. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, desliga, desliga, desliga. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora ele vai descer. Ali, está travado na automática. Ei, professor, hein? Olha lá. Se você quiser pode atirar de novo, ainda está travado. E vamos até atirar para o vídeo não ficar longo, né? Porque esse aqui é aquele negócio, travou ou atirou, não faz muita frescura não. Porque aquele ali já é pato morto. Ou pato já cozido, é um ditado parecido assim. Pera aí. Vou testar outra coisa aqui, o canhão. Pronto. Canhão, mané. Hum. Vem ali na turbina dele. Virou que nem um pato. Desculpa aí, amigão. É só para um treinamento. Ai, ai, ai. Os pilotos pulam fora. Ele não é bobo, né? Quando é os pilotos. É pedaço de arena. Só me ajeitar aqui. Pera aí. Opa, do outro lado. Cadê, cadê? Ih, já caiu. Perdi. Perdi. Não, está ali na frente. Os FPS caíram um pouquinho aqui. Pouquinho? Caralho, né? Caiu foi um monte aqui. Dá para vocês verem. Olha lá. Onde o cara caiu? Parece que caiu em cima de uma casa. Opa, não tem culpa não, pessoal. Eu acho que caí próximo de uma casa. Bom. O tempo de guerra é assim mesmo. É isso aí. Mastra. Mastra. Erk. 550. Mexe que dois. Isso. Infra vermelho. Não tem muito o que fazer com ele não, pessoal. É a mesma coisa do Sai do Inda. Ligou, travou. E meta a bala no cara. Eu vou colocar o... Como eu falei, vai ficar no... Nossa senhora. Vai ficar na descrição do vídeo aí. O PDF para vocês estudarem e se ficarem safos nesse mirage aqui. Eu uso ele mais como saudosismo. Que eu adoro o visual dessa aeronave. É isso aí. Valeu. Fui.